Eu sou a apresentadora de abertura ou possivelmente do evento. Não tenho certeza de qual. Temos o privilégio de ter lindos Torvalds conosco. É uma sessão de perguntas e respostas. Gostaria de colocar ênfase na fila. Então, entre na fila organizada se você quiser perguntar alguma coisa. Por que não falarei com você se não se organizar? Na verdade, DKG aqui está fazendo a moderação das perguntas. E suponho que, sem mais delongas, bem-vindo, Linus. Então, aparentemente, não há absolutamente nenhuma pergunta. Isso é bom. Vamos abreviar. Só por curiosidade, quantas pessoas vivem aqui? Só quero saber. Ok, não muitos. Por que fiz uma sessão de perguntas e respostas há alguns meses no grupo local de usuários Linux, Units e Potlind? Então, eu esperava que houvesse gente nova aqui. O que aparentemente é o caso. Eu não faço discursos. Detesto falar em público. Não sei no que vocês estão interessados. Então, é pergunta e resposta ou não é nada. Vou começar com algo não controverso. Não. Estou bem com controvérsias. Geralmente, esse não é o meu problema. É bem sabido por aqui que em 2007 você deu uma entrevista onde disse que, embora tenha usado muitas distribuições Linux, nunca usou o Debian porque achou difícil de instalar. Sim. Você já tentou desde então? Não. Essa foi rápida. Tenho certeza que ficou muito mais fácil de instalar. Mas, para mim, uma distribuição é assim. Sinto muito. Você pode querer fechar os ouvidos agora. Uma distribuição não é interessante. Quero que seja mais fácil de instalar para que eu possa continuar com minha vida, que é principalmente o kernel. O mais perto que cheguei de instalar o Debian foi numa máquina. Eu esqueci qual foi. Pode ter sido o Macbooker que realmente tinha problema em instalar alguma coisa. No Debian, o instalador inicializava, mas não terminava a instalação. Por fim, descobri qual era o problema daquela máquina, mas já era tarde demais. Eu experimentei o Ubuntu, e foi desinstalado muito rápido porque eles dificultaram muito a instalação do meu próprio kernel. Quando o Make Install não funciona, para mim, fico tipo, tanto faz, farei outra coisa. Alguém deveria verificar se você pode simplesmente dar um Make Install e não precisar compilar e instalar um pacote. Se eu tiver que instalar um pacote, nesse ponto a distribuição fica no meu caminho. E nesse ponto eu digo, ok, farei outra coisa. Se existe uma maneira de quebrar a instalação de um sistema operacional, eu já encontrei várias vezes. E se não houver, você já sabe que encontrei. No Debian, na última vez, super fácil, altamente recomendável tentar. Talvez eu devesse tentar. Um dos problemas que tenho é que não sou uma pessoa técnica. Quer dizer, posso fazer que a Nels e as pessoas pensarem que isso significa que sou técnico, mas quando se trata de manutenção de máquinas, sou um desastre completo. Eu troco minhas próprias máquinas regularmente. Então, mudar o sistema que executo na minha máquina seria fácil. Acabo atualizando as máquinas algumas vezes por ano normalmente, mas acabo tendo que manter também as máquinas da minha família. E acontece que eu não atualizo as máquinas dos membros da minha família com muita frequência. E não quero ficar rodando várias distribuições diferentes em máquinas diferentes porque é muito chato. Então, no final, para mim, uma distribuição acaba sendo pegajosa. Depois que começo com uma coisa, tenho muita dificuldade em fazer outra coisa, porque isso significa que tenho que trocar todas as máquinas dos meus filhos. e a máquina da minha esposa. E isso é simplesmente doloroso. Então, é por isso. Ok, isso é um pouco difícil. Para todos, quer dizer, para mim, fico pensando, e talvez você ultimamente é questionado, vamos chegar no ano do Linux no desktop, se você quiser, certo? E gostaríamos que fosse o ano do desktop Debian, se possível. E estou tentando descobrir se é alguma coisa. Se você tiver alguma ideia, é possível chegar mais perto, ou em direção a isso. Tem muitas coisas que estão tornando possível chegar perto disso. E eu acredito no seguinte. Pessoas técnicas não usam Chromebook. Mas acho que os Chromebooks são o tipo de coisa que tornarão o ano do Linux no desktop mais possível. Por que quando as pessoas conseguem executar seus aplicativos, basicamente como um navegador, isso torna muitas coisas muito mais fáceis? Dito isso, deixe-me fazer meu primeiro discurso polêmico da noite, certo? Um dos problemas que o desktop tem, quero dizer, ignorando todo o mercado e pré-instalações, é torná-lo usável para que pessoas normais, e por pessoas normais, quero dizer, obviamente, pessoas não técnicas, que apenas compram uma máquina e ela apenas funciona. Uma das coisas que nenhuma distribuição nunca fez certo é o empacotamento de aplicativos. E agora alguém dirá, ei, o DPKG está muito melhorado e muito melhor que o RPM. Mas não é disso que estou falando. Estou falando de criadores de aplicativos reais que desejam criar um pacote de seus aplicativos para Linux. E eu vi isso em primeira mão com outro projeto em que estou envolvido, que é o meu aplicativo de mergulho. Fazemos binários para Windows e Mac. Basicamente, não criamos binários para Linux. Por quê? Porque criar binários para aplicativos de desktop e Linux é uma grande chatice. Não fazemos binários para Linux. Você cria binários para Fedora 19, Fedora 20. Talvez haja até algo como Fedora 5 de 10 anos atrás. Você cria binários para o Debian. Na verdade, você não cria binários para o Debian estável, porque o Debian estável tem bibliotecas que são tão antigas que qualquer coisa que foi construída no século passado não funciona. Mas você pode disponibilizar binários para o Debian. Sei lá qual é o code non. Instável. E mesmo isso é uma grande dor, porque, meu Deus, tivemos uma pequena guerra sobre isso apenas alguns dias atrás. O Debian tem essas regras de que você deve usar bibliotecas compartilhadas. E se você não usa bibliotecas compartilhadas? Fazer seu pacote é simplesmente doloroso. Mas usar bibliotecas compartilhadas não é uma opção quando as bibliotecas são experimentais e as bibliotecas são usadas por duas pessoas e uma delas é maluca. Então, dia sim, dia não, alguma abeia e quebra, certo? Então, na verdade, você deseja apenas compilar um binário e fazê-lo funcionar. De preferência para sempre e de preferência em todas as distribuições Linux. Realmente acho que as distribuições fizeram um trabalho horrível, terrivelmente ruim. Uma das coisas que faço no Kernel, e tenho que lutar contra isso a cada lançamento e acho isso triste, temos uma regra no Kernel. Existe uma regra. Não quebramos o espaço do usuário. Todo o resto é uma espécie de diretriz. Toda a questão da segurança é uma diretriz de que não devemos fazer coisas estúpidas, certo? Mas essa não é uma regra rígida. As pessoas fazem coisas estúpidas o tempo todo. Eu não fico tão chateado. As pessoas quebram o espaço do usuário. Eu fico muito, muito bravo. Isso é algo religioso para mim. Você não quebra o espaço do usuário. E mesmo no Kernel, em cada versão, tenho pessoas dizendo, ok, estou mudando essa ABI porque estou limpando coisas. E eu digo, não, você não vai mudar esse ABI porque vou esmagar você. E, na verdade, muitas vezes não há problema em alterar ABI, desde que ninguém perceba. Mas imediatamente, quando alguém percebe, é uma coisa ruim. E isso é um grande problema para o Kernel. E me esforço muito para explicar a todos os desenvolvedores que isso é algo muito, muito importante. E então todas as distribuições chegam e estragam tudo. Porque eles quebram a compatibilidade binária, da esquerda para a direita. Eles atualizam o Glib C e tudo quebra. Você pode recompilar tudo. Certo? Essa realmente parece ser a mentalidade, com bastante frequência. É como dizem o pessoal da Glib C, foi um bug. Olha, aqui está o padrão. Diz que você não pode depender nisso. Ninguém se importa. Se é um bug no qual as pessoas dependem. Não é um bug. É um recurso. Certo? E nem vou entrar em todas as outras bibliotecas. Mas é muito triste quando a biblioteca mais central de todo o sistema aceita quebrar coisas. Contanto que as coisas melhorem e consertem ABI. Então, esse é o meu desabafo. E isso é o que eu realmente acho que precisa mudar para que o Linux funcione no desktop. Porque você não pode fazer com que os criadores de aplicativos façam 15 bilhões de versões diferentes. E eu arrisco dizer que talvez a Valve realmente salve o desktop Linux. Não porque eu ache que os jogos sejam importantes. Eu não ligo. Eu não jogo. Acho que algumas pessoas sim. Então, os jogos podem ser importantes. Mas a questão realmente importante é que garanto que a Valve não fará 15 binários diferentes. E também garanto que todas as distribuições de desktop se preocuparão com os binários da Valve. Então, o problema é que a Valve compilará tudo vinculado estaticamente e criará binários enormes. E isso é meio triste. Mas é o que você precisa fazer agora. Desculpe pelo desabafo. Esta não é uma pergunta para Linus. Eu só queria avisar. Isso deveria ter sido algo transmitido ao público no início da palestra. E sinto muito por não ter feito isso. É minha culpa. Devido à natureza desta sessão, pode haver linguagem grosseira envolvida. Se você é sensível à linguagem grosseira, convido você a sair comigo e poderemos discutir o assunto. Obrigado. Desculpe, eu não lia as diretrizes. Acho que deveria. Eles me enviaram as diretrizes. Então, você não pode culpar os organizadores. É minha culpa. Qual versão do GCC você acha que deveríamos incluir na próxima versão do Debian? Bem, corrigimos o problema específico que tivemos com a versão específica do GCC que vocês incluíram. Então, está tudo certo. Ainda há alguma discussão. Toda a discussão parece ter morrido sobre a forma como o Kernel corrigiu o bug do GCC. E, realisticamente, quase ninguém mais será afetado por esse bug porque você precisa ter em lane a sempre. E muito poucos projetos fazem isso. E a maneira como fizemos isso no Kernel foi uma espécie de grande martelo. E algumas pessoas ficaram um pouco chateadas com isso. Mas isso significa que qualquer versão do GCC que seja mais recente que, digamos, 4.2, provavelmente está bem. Tenho uma pergunta incrivelmente chata e técnica. Vi recentemente que há uma nova proposta de patch para o Revoque ser implementado. Já deu uma olhada nisso? Acabei tentando olhar o patch. Eu olhei para algumas das infraestruturas básicas para isso. Toda aquela coisa de contagem que ele usou. Provavelmente isso vai acontecer. Uma coisa que me deixou feliz foi que um dos comentários foi que isso pode acabar sendo genérico o suficiente para que possamos usar a mesma coisa que basicamente usamos para a CFS, que tem o mesmo problema de qualquer maneira. Quero dizer, temos muitas coisas internas que já podem aplicar o Revoque. Só que não está exposto, genericamente, a nenhum descritor de arquivo. Vai ser doloroso. Quero dizer, não há dúvida sobre isso. E, ao mesmo tempo, as pessoas vêm perguntando sobre o Revoque há muito, muito tempo. E isso vai ser feito. Não vou dizer que a próxima versão... Provavelmente haverá alguma discussão antes de entrar. Tenho um certo receio de fazer essa pergunta, mas acho que é algo importante. Como acha que afeta a cultura de uma comunidade de um projeto quando o líder, na lista pública de e-mail do projeto, fala em resposta à revisão de código que a pessoa deveria ser retorativamente abortada e que está surpreso de que a pessoa está ainda viva? Por que deveria ser deixada morrer de fome quando criança? Por que é estúpida demais para encontrar uma teta para chupar? Concordo que algumas pessoas podem ficar desanimadas com isso. Mas, por outro lado... Quer saber? No final, eu não me importo. Eu me preocupo com tecnologia e já vi projetos que assumiram todo o politicamente correto tão longe que agora o projeto não é mais sobre tecnologia. Na verdade, então... Opa! Estamos recebendo mais perguntas, eu acho. Em algum momento, podemos querer moderar. Então, na minha opinião, não entendam mal. Estou muito feliz em falar sobre isso. Não é um problema para mim. Meu ponto de vista sempre foi que... Hey, as pessoas são diferentes. Sou abrasivo. Cresci numa cultura que acho não ser tão politicamente correta quanto outras. Especialmente nos Estados Unidos hoje. Também cresci em uma família bastante disfuncional. Então, quero dizer, as pessoas são diferentes. Algumas pessoas ofendem e algumas pessoas se ofendem. E todos nós temos que viver juntos. Mas a convivência não consiste em encontrar algum mínimo denominador comum. A convivência. Para ter realmente sucesso, é preciso perceber que... Hey, ao contrário de sua família. Você pode realmente escolher seus amigos e pode escolher os colegas de trabalho. E o código aberto é realmente muito bom nisso. Melhor do que muitos projetos de software comercial porque... Em um ambiente comercial, você fica preso ao seu chefe. No código aberto, encontre pessoas de quem você gosta. Encontre pessoas com quem você gosta de trabalhar. Eu trabalho diretamente com... Sei lá. Digamos, 20 pessoas que são próximas e 50 pessoas que são mais ou menos próximas. Em cada lançamento, tem mil pessoas envolvidas. Encontre alguém que você goste mais do que eu. Está tudo bem. Não estou disposto a ser menos honesto porque sei que sou abrasivo. Acontece que muitas vezes, como quando digo algo como... Me pergunto como ele se tornou adulto quando é tão estúpido que não conseguiria encontrar comida. Algumas pessoas podem perceber que é uma espécie de pérbole piada. Não estou dizendo algo ruim que, sabe, do tipo, não seja politicamente correto ou algo assim. Embora certamente eu entenderia se as pessoas dissessem isso. É mais sobre tratar as outras pessoas com respeito e talvez mantendo técnico. Sabe, e vocês podem aplaudir o que quiser. Mas eu não respeito as pessoas a não ser que elas mereçam o respeito. Tem gente que acha que respeito é algo que deve ser dado. E acontece que sou uma das pessoas que fico perfeitamente feliz em dizer não. O respeito deve ser conquistado. E sem ser ganho, você não consegue. É realmente simples assim. E sei que nem todo mundo concorda. E está tudo bem também. Há pessoas com quem me recuso a trabalhar. Taca de dois gols. E eu percebo isso. Obrigado. Boa noite. Então, o System D. Ele expõe, usa a tecnologia exposta pelo kernel, pelo kernel Linux, que não é exposta por outros kernels. É uma coisa do espaço do usuário. Você está satisfeito com o System D usando apenas tecnologia Linux? Você não se importa, já que é espaço do usuário? E em seguida, qual a sua opinião sobre o PID1? Uau. Não acho que o PID1 seja especial. E eu realmente acho que o System D faz muitas coisas certas. O problema que tive com o System D foi... Existem alguns. Quero dizer, literalmente antes do System D realmente começar. Este deve ser de um kernel summit. Diria que há cinco anos. Mas esse número é totalmente inventado, tá? Leonardo estava dando uma palestra sobre o UID para o pessoal do kernel no kernel summit. E nós nos matamos de rir dele fora da sala. O UID são uma loucura. Eles estão na mesma do XML como uma ideia ruim. E expor isso como algo muito legal e inteligente foi o que me fez sentir estúpido e não fui o único. Ao mesmo tempo, não há dúvida de que o sistema init do Unix não é maravilhoso. E não estava sendo mantido de forma muito ativa. E o System D oferece muitos recursos que você realmente não conseguiria de outra maneira. As acelerações de inicialização são reais. E não estou dizendo que você não poderia conseguir as mesmas coisas como outros sistemas. Mas o System D se adiantou e conseguiu. Então, acho que a luta praticamente acabou. A falta de portabilidade é triste. O que eu absolutamente odeio é que os relatórios de bugs foram basicamente ignorados em alguns casos. E não gosto disso. Mas ainda resta muita discussão? Talvez. Quer dizer, pensei que o Debian já basicamente tivesse decidido usar o System D, mas aparentemente posso ter ouvido apenas um lado da história. As pessoas esperavam que eu odiasse o System D. Eu não odeio, realmente. Quer dizer, é, eu acho que é um tanto interessante e tem peculiaridades. Mas o que não tem, né? Ok, obrigado. Você mencionou que distúpes e distribuições como algo que você meio que não quer que fique no seu caminho ou que torne sua vida mais difícil por adicionar complicações. Coisas como o Make Install, por exemplo. Quais são outras principais maneiras que uma distribuição como o Debian poderiam tornar sua vida pessoal ou profissional mais fácil? Tipo, ser uma influência positiva e não apenas ter Linux e um monte de software. Meu uso pessoal de Linux é mínimo. Eu já mostrei publicamente como meu escritório se parece e a resposta universal é. É só isso. Tenho um navegador, três janelas de terminal. E é isso. Não preciso que o magistro faça algo sofisticado para o meu próprio caso. Como eu uso Make, GCC, Dash e Xtermic ou GTM ou qualquer coisa. Eu nem me importo com qual terminal. O que tornaria minha vida mais fácil e sobre o qual às vezes ouço reclamações é que às vezes... E quer dizer, minha família roda Linux. Obviamente, eles rodam Linux por muito tempo. Não tenho problemas com o Linux. Mas não faz muito tempo que estava reclamando sobre como definir o fuso horário ou conectar-se a uma nova impressora sem fio era desnecessariamente difícil e exigia privilégios que meus filhos não deveriam ter. Embora claramente quando vão para a escola, eles precisam ser capazes de se conectar à impressora da escola. E a solução não é eu, como administrador do sistema, ir até a escola e instalar aquela impressora, certo? A solução nesse ponto foi dizer, ok, crianças, vocês podem ser administradores e tudo mais aqui. Aqui está a senha de administrador no caso de um deles e dos outros. Acabei criando usuários administradores para que eles pudessem fazer mudanças, para que eles definissem suas próprias senhas. Mas isso foi um aborrecimento para mim e foi um aborrecimento desnecessário. E é isso. Então eu gostaria que as distribuições realmente se concentrassem em facilitar as coisas para as pessoas normais. Por que assim não preciso manter tanto as máquinas? Obrigado. A propósito, gostaria de salientar que ambas as minhas reclamações foram realmente corrigidas. Pelo menos o fuso horário. Na distro que eu uso, agora você pode definir o fuso horário que quiser e ele nunca reclama. Claro, ele trava se você definir o fuso horário como o horário automático da rede e não tiver rede. Mas isso não é um bug da distribuição, mas sim um bug do gnome. Olá, não sei se vai lembrar, há alguns anos, em um evento em Cambridge. Provavelmente não. Vimos uma camisa para você. Espero que você tenha gostado e tenha usado. Eu tenho uma pergunta. O que acontece assim em alguns anos a partir de agora? Um de seus filhos chega até você e diz Papai, quero ser um hacker do kernel. O que você vai dizer a eles? Vou dizer, aleluia. Por que isso não vai acontecer? Nunca forcei. Quero dizer, quero que meus filhos estudem e minha esposa afirma que eu os pressiono. Mas nunca os forcei a estudar ciência da computação. E eu meio que espero. Porque acho que é uma ótima educação. É uma ótima maneira de conseguir um emprego. Eu acho que é uma área maravilhosa para se estar. Então espero que eles decidam dar uma olhada nisso. Mas até agora não há absolutamente nenhum interesse e não vejo isso acontecendo. Então, sim, eu adoraria que eles fossem desenvolvedores de kernel. Mas posso ter que adotar. Olá, nesta questão, para aprofundar a conversa sobre a subsurface, tenho uma pergunta meio troll, meio séria, que é você consideraria condonar totalmente as distribuições e distribuir subsurface como algo que roda dentro de um container Linux usando LXC ou Docker ou algo assim? Não fiz e tenho que admitir que nem sou mais o mantenedor do subsurface. Comecei o projeto e, como a maioria das pessoas inteligentes, simplesmente entreguei alguém que estivesse disposto a aceitá-lo. Já foi falado sobre esse assunto. Não é algo que o subsurface fará sozinho, mas há projetos que aparentemente perceberam que isso é um problema. E tem havido rumores sobre fazer todo o container do Docker funcionar como uma forma de instalar pacotes de aplicativos em um ambiente seguro e limitado. Quer dizer, limitado não é a palavra certa, mas padronizado em recursos para que você possa fazer coisas como atualizar seu sistema e não quebrar seus aplicativos. Na verdade, estou esperançoso de que haja pessoas que estão olhando para isso. Subsurface como um projeto pequeno com basicamente um punhado de desenvolvedores, o que é verdade para a maioria deles. Quero dizer, olhe, provavelmente agora todos vocês trabalham em pequenos projetos com um punhado de desenvolvedores. Isso significa que vocês, esses tipos de projetos, não têm realmente recursos para dizer, hey, vamos levar adiante essa coisa que faz nosso binário funcionar em todas essas inúmeras distribuições Linux. Mas alguém está trabalhando em algo assim aqui? Uma mão. Agora duas mãos. Então, algum dia, sim. Essa não é bem uma pergunta, e desculpe ter de dizer isso. Sabe, gosto de trabalhar com pessoas pessoas que podem expressar discordâncias técnicas de uma forma razoável e muitas vezes agradável. E sem exultar em insultos de jardim de infância. E é realmente decepcionante para mim que você não ache isso importante. Tudo bem. Eu suporto. Sabem de uma coisa? Uma das coisas que não noto há muito tempo é que ter a pele grossa é uma coisa boa de se ter. E eu acho que isso também significa que as críticas que recebo não funcionam tão bem, já que estou acostumado em tantas outras áreas. Então, o Sparse e-mail que nasceu diz GCC ser difícil demais de trabalhar. E Git nasceu pelo Bitkeeper desaparecer e não ter outro gerenciador de versões bom. Então, teve de escrever um. Você já pensou em resolver o problema de distribuição binária de aplicativos? O que seria necessário para deixá-lo suficientemente irritado com esse problema para sair e resolvê-lo e, tipo, escrever algo em uma semana que se torne um novo padrão? O Git era, na verdade, um problema muito simples. Era só que todo mundo olhando para isso era meio biruta. Quero dizer, tinha algo com o pessoal de controle de versão. De alguma forma, tiveram suas mentes distorcidas por anos de CVS. E Git é, na verdade, um problema muito simples de resolver. E é por isso que demorou duas semanas para obter a primeira versão em execução. Sparse demorou mais. Mas, ao mesmo tempo, escrever um front-end C ainda é algo bastante simples e independente. Os pré-processadores, se são interessantes, mas resolver todo o problema binário é realmente difícil. E quero dizer, parte do problema é que você pode resolvê-lo apenas vinculando tudo estaticamente e fornecendo seu próprio sistema de arquivos também. Mas você realmente tem que fazer isso agora, certo? Por que você não pode confiar nas bibliotecas que o sistema fornece? E você não pode confiar em todos os caminhos dos quais essas bibliotecas dependem. Nós, literalmente, temos esse problema. E isso não é específico do Linux. Quando você faz binários do Windows ou Mac, você notará que empacotar aplicativos é difícil porque sistemas diferentes possuem fontes diferentes. Eles têm caminhos diferentes para ícones e coisas assim. E, basicamente, para ser um pacote realmente completo, você também precisa incluir todos esses recursos. Eu adoraria dizer que vou resolver isso, mas acho que é muito improvável, já que a maioria dos projetos em que estive envolvido resolveram meus próprios problemas pessoais. E para o SubSurface, minha solução agora é recompilar. Eu sei que é a solução errada, mas funciona para mim. E, infelizmente, funciona para quase todo mundo aqui. Não tende a funcionar muito bem para mantenedores de pacotes porque eles não podem necessariamente pedir a todos os seus usuários para recompilarem. Mas eu não mantenho o SubSurface. Bem, além de compilar, executar a instalação, compilar, instalar e executar em qualquer lugar, quais são os seus requisitos para tal sistema? Esse é o único requisito ou há mais do que isso? É assim, por exemplo, as pessoas sugeriram que usássemos QT. E antes de usarmos QT, tentamos usar o GTK. aí algumas pessoas me disseram, vocês são loucos, você não deveria fazer isso, use as bibliotecas de classe Java, ficará feio, mas será fácil de executar na maioria dos lugares. Um dos problemas é que os aplicativos não podem fazer isso porque acabam exigindo, como no caso do SubSurface, exigimos essas interfaces estranhas para USB, interfaces diretas para dispositivos USB, ou portas cereais ou coisas assim. E qualquer um que me diga que as portas cereais funcionam em Java obviamente está, não sei, comendo o tipo errado de cogumelo. Tentei alguns diálogos Java e o problema foi que as portas cereais não funcionam com Java. Então, os requisitos são, na verdade, você quer tudo. Você deseja acesso real ao hardware porque nem tudo deseja acesso ao hardware, mas muitos programas desejam conversar ao longo do tempo pelo Bluetooth para algo ou uma linha serial para outra coisa. Você não quer o tipo de base Linux padrão, que é uma instalação mínima que diz, ok, para esse aplicativo simples, e os bancos de dados tendem a ser simplesmente nesse sentido. Isso é tudo em que você precisa confiar. para aplicações voltadas ao usuário. Você quer todas essas bibliotecas gráficas com OpenGL, com tudo. E quero dizer, é por isso que estou esperançoso com a Valve, porque eles obviamente querem a parte gráfica, mas nos jogos você também quer as partes de hardware. Você deseja acesso ao seu próprio controlador e coisas assim. Minha pergunta é sobre o Git. Em primeiro lugar, obrigado pelo Git. É uma ótima ferramenta. Sério, assim, sempre que as pessoas me agradecem pelo Git, você deveria agradecer ao Júnior Amano. E na verdade, ele tem mantido isso há oito anos. E ele realmente o levou onde precisava ir. E isso está levando exatamente à minha pergunta. Então eu ia dizer que há pouco mais de nove anos você entregou a manutenção para ele. E eu queria saber quais eram seus pensamentos sobre o que aconteceu naquele tempo. Por exemplo, começar com o menos óbvio que seja relevante na comunidade Debian. Git anex, que Joy fez, seria uma espécie de sincronização do Dropbox. Os mais óbvios do Git Am, na verdade, é uma mistura de uma monocultura interessante, muitas vezes de seu próprio mundo, mas também popularizando o Git e o código aberto e impulsionado por contribuições que criam uma baixa barreira de entrada. E todo mundo, desde empresas até adolescentes, está usando e fazendo coisas muito legais. Então, o que você acha de como as coisas aconteceram desde que você entregou? Então, assim, devo dizer que o Git tem sido uma grande história de sucesso. E agora, se você é um desenvolvedor, tipo, você tente a usá-lo. Uma parte interessante é que, é verdade, definitivamente não é apenas o kernel do Linux, mas está fora do Linux, é o Windows, é o Mac. Todo mundo está usando. E é interessante porque, olhando para trás, as pessoas costumavam reclamar em voz alta sobre todos os horríveis problemas de interface do usuário. E alguns deles eram problemas horríveis de interface do usuário. Não me entenda mal. Quer dizer, havia defeitos lá. Ao mesmo tempo, alguns desses defeitos não eram realmente defeitos. Eles eram o design e as pessoas reclamavam incessantemente sobre isso. E cinco anos se passaram. E as pessoas pararam de reclamar e começaram a perceber que, ei, toda essa coisa de renomear realmente funciona muito melhor do que funcionava em qualquer outro senão, ou no todo. O Git Blame é meio lento e estranho. Mas, uau, na verdade, ele segue o código para outros arquivos e coisas assim. Tem sido interessante ver como não é apenas que as pessoas começaram a usá-lo. as pessoas começaram a perceber todo o sentido dos sistemas distribuídos em seguida, o modelo Git de sistemas distribuídos. Acho que o Git tem sido extremamente importante. O fato de você ter uma maneira fácil de fazer hospedagem é extremamente importante para um sim. e ele é fácil. O Git tornou tecnicamente bastante fácil fazer esse tipo de hospedagem de uma forma que praticamente qualquer sistema centralizado não fazia. Mas ainda é um elogio ao Git que tem sido uma empresa, uma das forças motrizes que tornaram o Git popular e eu gostaria muito de dizer sobre o Junior. E isso é interessante. Uma das coisas que pessoalmente considero mais importante quando se trata de pessoal técnico é essa noção de gosto. E a razão pela qual entreguei o Git para o Junior é que não demorei nem meses. Levei semanas para perceber ok, esse cara tem bom gosto. E ele mostrou isso desde então. Então, quero dizer, eu projetei o básico e as regras de como o Git iria funcionar. Mas todo o trabalho real foi do Junior e de muitas outras pessoas. Obviamente, também. Mas Junior tem sido uma força muito central. Obrigado. Gostaria de voltar a sua declaração anterior sobre a quebra do espaço do usuário. Quero ter certeza de que um dos sentimentos que tenho concorda com isso. Na minha função como desenvolvedor de drivers, também reviso os drivers de outras pessoas em nosso grupo. e uma das frustrações que temo e que carrego comigo e peço que tenha paciência enquanto tento explicar o que quero dizer é que vejo alterações sendo feitas na estrutura de dados que é passada entre o espaço do usuário e o driver na chamada Iopto. O que quebraria essa chamada também? Isso é uma coisa. Além disso, vejo tipos de dados usados na estrutura de dados para o Iopto também que não são consistentes entre 32 bits e 64 bits. Um deles vem à mente que é algo chamado underbar dm underline dd underline t e fico irritado quando vejo isso sendo usado na estrutura de dados. Isso é razoável? É absolutamente razoável. Os Ioptals têm sido uma grande bagunça. Existem sub-áreas no kernel que foram queimadas tantas vezes que basicamente melhoraram seu desempenho. Então, a camada GPU vem à mente por ser uma usuária muito intensa de Ioptals e eles se queimaram exatamente. Mas não é nenhum tipo como 64 bits. como você poderia imaginar, quão diferente seria de um tipo B de 64 bits. Acontece que em 32 bits pode estar alinhado a 32 bits e em 64 bits pode estar alinhado a 64 bits. Então, dependendo de onde ela está na estrutura, o layout da estrutura é diferente e isso é uma dor enorme. E parte disso é interessante para os Ioptals. os Ioptals são projetados para serem coisas que meio que contornam todas as regras normais e é muito chato que eles têm sido problemáticos para tudo, como a camada compacta, que tem uma enorme quantidade de código para lidar com a bagunça dos Ioptals. Então, parte disso é mais ou menos por design. Parte disso é dos desenvolvedores de drivers e nem posso culpá-los. Desenvolvedores de drivers não têm experiência e nem deveriam precisar ter experiência para realmente perceber todos esses tipos de problemas e é tão fácil errar. Então, em particular nos drivers, é um erro muito comum e é triste quando isso acontece e eu odiava quando isso acontecia, mas também entendo por que isso acontece. então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer por seu foco na compatibilidade da ABE porque isso é realmente útil e, em geral, você fez um trabalho incrível nisso. Então, muito obrigado. Agora você falou sobre compatibilidade de espaço do usuário. Sou um usuário de DDA. Não usei as distros que você usou, então talvez você tenha uma experiência diferente. Além disso, tenho tendência a isso, a não gostar muito de ambientes de desktop e coisas assim. Assim, eu uso camadas bem baixas da pilha, mas minha experiência de espaço do usuário com compatibilidade também é muito boa. Acabei de dar uma olhada no USR local do meu computador, que foi instalado há várias décadas, e o binário mais antigo que eu ainda poderia executar era de abril de 1995. Havia alguns binários um pouco mais antigos, e eu poderia ter executado isso. Eu tinha o Libc, tenho certeza de que teriam funcionado, mas meu kernel não tem mais suporte executável. E claro que não é culpa sua, que o meu kernel é o kernel do DDN. pode compilar, mas não vou garantir que funcione. Mas dito isso, nós fizemos algo interessante, e fiquei muito orgulhoso desse fato. Em algum momento, acho que foi Allan Cox quem pegou os binários originais que disponibilizei nos disquetes de inicialização em 1991, e tentou executá-los. E eles ainda rodam. O problema é, dizendo que sim, nossa compatibilidade com versões anteriores remonta a quase 20 anos e está nos batendo nas costas. Mas o fato é que todos os verdadeiros problemas de compatibilidade não são os binários antigos. Todos os problemas reais de compatibilidade tendem a ser binários modernos porque eles fazem coisas muito mais complicadas. E problemas de compatibilidade tendem a ser coisas assim. Quando você atualiza uma biblioteca, o aplicativo para de funcionar. Tenho certeza que todo mundo aqui já viu isso. E às vezes é um bug da biblioteca. Você nunca viu isso? Você sabe, eu não lido com o nome. Certo. Eu não lido com KDE. Essa coisa está fora do meu radar. Mas eu não tive executáveis quebrando por ter atualizado uma biblioteca. Código de baixo ou nível tende a ser mais fácil. Tende a ser o código da interface. Parte disso porque as bibliotecas são muito mais complicadas. Em parte também porque o código da interface tende a ser muito maior. Então bugs acontecem mais. Uma coisa que me incomodou pessoalmente, anormalmente, isso foi há alguns anos, na época em que as pessoas ainda usavam Flash e Adobe disponibilizava o Flash Player. E Flash Player usava a main copy para copiar memória sobreposta na camada de áudio do Flash Player. e todo mundo sabe que isso é errado. Você não deveria fazer isso. Você deveria usar o Main Movie. Aconteceu que funcionou porque estava copiando de um endereço inferior para um superior ou algo assim ou de um superior para um inferior e estava compactando a memória e a main copy funcionava por pura sorte. Então Gelib se consertou aquela pura sorte e quebrou um binário que eu não conseguia recompilar. E quando não consigo assistir gatinhos no YouTube, fico chateado. Eu tenho que ver isso. Eu aprecio sua dor aí. Até concordaria com você nesse ponto. Eles deveriam ter usado o versionamento de símbolos para fornecer uma versão mais antiga e compatível com versões anteriores do Main. Eles poderiam ter simplesmente usado o Main Antigo. Acho que acabou acontecendo depois de muitas chamas. Não tenho certeza se hoje em dia não preciso me importar mais com esse tipo de coisa. Mas é um exemplo de que na verdade temos muitas coisas no kernel onde consertamos alguma coisa que claramente era um bug. E quando consertamos quebramos outra coisa. Espero não ter sido involuntariamente engraçado aqui. Mas acontece que as pessoas às vezes dependem de bugs. E alguns de nossos bugs foram escandalosamente estúpidos. E então as pessoas dizem que quebram o meu aplicativo. E isso é realmente frustrante. E às vezes apenas dizemos que tudo bem. Vamos desfazer isso. Às vezes o problema acaba sendo que um dos nossos problemas no kernel acaba sendo que as pessoas testam com frequência versões antigas. Especialmente em grandes ambientes comerciais. eles tendem a estar dois anos atrás. Então se alguma dessas coisas quebram elas literalmente quebram dois anos depois e recebemos um relato 3 de abril de 15 quebrou meu aplicativo e pode ser bem difícil encontrar mas tentamos nosso melhor. Não garanto que nunca quebramos o espaço de usuário. Nós quebramos o espaço de usuário. Algumas vezes temos de fazer isso porque às vezes a interface apresentava tantos bugs que apresentava falhas de segurança evidentes sem a correção. E às vezes é assim. Ok, dois anos se passaram, nem sabemos o que quebrou. Lamento que você precise realmente se aprofundar nisso, se precisar consertar, e muitas pessoas dizem nesse momento, dane-se isso. Então quebramos coisas e eu adoraria dizer que nunca quebramos, mas quebramos. Você concorda que você rebaixou a GPL versão 3? E como podemos fazer você parar? Como fazemos você parar? Ah, eu odeio a GPL versão 3. Eu rebaixei propositalmente. Eu acho que as extensões da GPL versão 3 são horríveis. Entendo porque as pessoas querem fazer elas, mas acho que deveria ser uma licença completamente diferente. meu argumento para gostar da versão 2 e ainda acho que a versão 2 é uma licença ótima, era que eu te dou o código fonte, você me devolve suas mudanças, estamos kits. É a minha opinião da GPL versão 2. É simples assim. E a versão 3 estendeu isso de uma forma que pessoalmente me deixa desconfortável. especificamente, eu te dou o código, isso significa que se usar esse código, você não pode usar no seu dispositivo a não ser que siga minhas regras. E para mim é uma violação de tudo que a versão 2 representa. E entendo porque a FSF fez isso porque sei o que a FSF quer, mas para mim não é a mesma licença. Então eu fiquei muito chateado e deixei bem claro, e isso foi meses antes da versão 3 ser, na verdade, publicada. Houve a discussão sobre isso muito antes de haver uma versão anterior da versão 3, anos antes. Na verdade, onde eu disse não, isso não vai dar certo. E durante aquela discussão anterior eu já tive adicionado ao kernel. Hey, não é a versão 2 ou posterior. E não houve. E fiquei muito feliz quando a versão 3 foi lançada, já que eu tinha feito isso há cerca de 5 anos, porque nunca houve qualquer dúvida sobre qual era a licença do kernel. Mas na verdade penso que a versão 3 é tipo... Acho que a versão 3 é uma boa versão, certo? Acredito firmemente que, se você escrever seu código, será sua escolha escolher uma licença. E a versão 3 é uma ótima licença. versão 3 não era boa no seguinte, damos a você uma versão 2 e então tentamos introduzir essas novas regras e forçar todos a atualizarem. Essa foi a parte que eu não gostei. E a FSF fez algumas coisas realmente sorrateiras. Até a Moraes, em minha opinião. Está falando na ativoização? Sim, a ativoização sempre foi minha principal versão, versão 3. E a FSF estava sendo bem desonesta em ter esse tipo de atitude. Hey, nós permitimos você invalidar a cláusula de ativoização. E eles literalmente mentiram para as pessoas. Hey, isso significa que você pode usar a GPL versão 3 sem a parte da ativoização. Aliás, deixe-me perguntar, quantas pessoas ouviram essa declaração da FSF? Ok, talvez eles apenas tentaram me convencer com isso. Mas eles fizeram isso mesmo. E foi tipo, eu não sou idiota. Sim, você pode, a GPL versão 3 permite que você diga, ok, ativoização não é um problema para nós, mas permite que alguém mais pegue o projeto e diga, a GPL versão 3 sem ativoização é compatível com a versão 3 completa. Então agora eu vou fazer meu próprio fork vou começar a fazer drivers que usam a versão completa. Aí fico preso nessa, fico preso dizendo, hey, eu te dei o código e agora não posso pegar de volta as suas mudanças. Isso é completamente contra todo o objetivo da licença, para começar. Então a FSF estava fazendo esse tipo de coisa que estava acontecendo nos bastidores. me fez decidir de uma vez por todas nunca mais ter nada a ver com a FSF de novo. Então, se você quiser dar dinheiro para uma organização que faz o bem, guia para o EFF. A FSF está cheia de loucas pessoas preconceituosas. Isso é apenas minha opinião, tá certo? Na verdade, eu exagerei um pouco. A FSF tem muita gente legal, mas alguns deles são um pouco extremos. Bem, eu desejo que a FSF se preocupe mais com a liberdade do software. Mas, então você acha que a ativoização me beneficia como usuário de alguma forma? Não. Não acho. Quer dizer, assim, esse nunca foi meu argumento. Não foi por isso que selecionei a GPL versão 2. Este é o meu ponto principal. Não é que eu pense que ativoização era necessariamente algo que você deveria lutar, mas algo que na minha visão de mundo é sua decisão. Se você faz hardware que prende o software, é sua decisão como um produtor de hardware. Não tem impacto na minha decisão como um produtor de software. de dar a você o software. Vê de onde estou vindo? Não gosto de hardware fechado, mas ao mesmo tempo, esse nunca foi o contrato social que pretendia com o Linux. Para mim, quero dizer, as pessoas podem ou não perceber que a GPL versão 2 nem foi a primeira licença para o Linux. Para mim, a parte importante sempre foi que eu lhe dou um software que você pode fazer o que quiser com ele. se fizer melhorias, você tem que devolvê-las. Essa foi a primeira versão da licença. Ela também tinha uma cláusula completamente quebrada que era insana, e eu era estúpido. Acontece, a minha licença original dizia que não pode fazer o dinheiro mudar de mãos, e eu errei. Isso foi claramente errado e ruim, porque realmente não tinha nada a ver com o que eu queria, mas eu era jovem e pobre. Eu não percebi que a coisa toda do dinheiro não era parte importante. E eu vi o erro dos meus caminhos e vi a GPL versão 2 e disse, hey, essa é a licença perfeita. E eu vi a GPL versão 3 e disse, não, isso é demais, não era isso que eu queria. E então deixei o Linux apenas na versão 2. Acha que recuperar os patches é útil mesmo que não possa modificar o dispositivo em que elas são usadas? Sim, absolutamente. E a própria Ativo foi na verdade um exemplo disso. Seus patches eram meio engenhosos, mas estavam basicamente rodando em um originalmente uma coisa Nips bastante padrão. E seus patches estavam funcionando e corrigindo bugs nos chipsets que eles usaram. E eram patches válidos. O fato de que eles então sentiram que seu hardware precisava ser bloqueado de alguma forma, eu não gostei, mas como mencionei, senti que essa foi a decisão deles. E eles tinham razões reais para isso. Isso é algo que as pessoas às vezes não percebem. Às vezes existem razões para se fazer o que Ativo fez. Às vezes é imposto a você pelas companhias de rede. Às vezes é imposto a você pela Disney. Às vezes isso é imposto a você por leis. e a GPL versão 3 na verdade aceita o último quando se trata de coisas como equipamento médico. Eu acho. Mas a questão é que toda coisa de ativização. Lembrem que às vezes há uma razão para isso. E se você fizer, quer dizer, não sou um designer de hardware. Hardware e coisas assim são muito legais. Mas eu realmente não quero impor a minha visão de mundo em qualquer outra pessoa. Não precisa usar Linux. Mas se você usa Linux, a única coisa que peço é o código fonte de volta. E depois há todos os outros detalhes na GPL versão 2 que não são importantes. E sempre foi minha opinião. Ok. Ok. Vou liberar o microfone agora. Ah, sim. Entendam. Eu gosto de outras licenças também. Já usei aquela. Qual é a licença BSD que é aceitável? Uma das licenças BSD é realmente muito boa. ISC. E eu realmente incentivo as pessoas que não se importam em ter o código de volta, mas se preocupam com o Hey, eu fiz algo legal, por favor, use. Eu encorajo as pessoas a usarem a licença BSD para isso. E quero dizer que a licença BSD é maravilhosa para Acontece que pensei que no meu projeto a retribuição era igualmente importante, então para mim BSD é ruim, mas a questão é que na minha opinião a GPL versão 3 pode ser a licença perfeita para o que vocês querem fazer. E tudo bem, e então é a licença que você deve usar. Acontece que quando outra pessoa escreveu o código, você não tem essa escolha. Eu gostaria de voltar ao tópico de fazer com que os aplicativos sejam executados em qualquer lugar e em todas as distribuições. E comparado com a árvore de módulos do kernel, onde a regra é colocar seu módulo na versão do kernel, poderíamos pedir talvez o mesmo para os aplicativos, para ter suas versões nas distribuições? Acho que é isso que realmente acontece com bastante frequência. Na verdade, não sei o que a maioria de vocês está fazendo. Presumo que a maioria de vocês mantém um ou mais pacotes. Estou completamente errado? Agora, tudo bem, então a maioria de vocês em seu trabalho é literalmente trazer o aplicativo para o sistema e acho que essa é realmente a solução certa para todos os aplicativos básicos. Não me interpretem mal. Não acho que algo como 90% do material principal que é de código aberto deve estar apenas na distribuição. Mas então há loucura. Algo como o aplicativo que citamos, o Subsurface que é de código aberto, sinceramente, tem talvez mil usuários em todo o mundo, dos quais algumas centenas rodam Linux, dos quais talvez 10 rodam no Debian. Eu não sei. Temos alguns números. Então esses números não são completamente inventados. Mas o que quero dizer é que se você tem 10 usuários no Debian e 10 usuários no Fedor, eu sei que temos 10 usuários de alguma outra distribuição. Na verdade, temos alguns usuários no Archie e a maioria dos usuários do Linux para assistir no Ubuntu, o que na verdade faz sentido. Porque os merguladores não são necessariamente técnicos de informática, então o Ubuntu tem vendido para esse tipo de pessoas. Então, se você tem esse tipo de situação, não faz sentido ter pessoas dentro de cada pacote de distribuição daquele aplicativo para aquela distribuição e fazer isso sempre que importa sem essas mudanças seu computador de mergulho não funciona direito. Não, não faz nenhum sentido. Então, mesmo para projetos de código aberto, trazer esse projeto para um projeto como Debian é apenas desperdiçar a mão de obra. E vocês têm coisas melhores para fazer, confiem em mim, vocês realmente têm. Subsurface é um aplicativo divertido, mas ninguém deve desperdiçar sua vida nele. Opa, talvez os aqui. Quero deixar claro que sou grato por termos o mantenedor de Debian. Eu extraidei tudo agora? Este é um exemplo de algo que faria mais sentido para nós. Como para Windows, temos compilações noturnas, e por nós não me refiro a mim, porque não toco em uma máquina Windows há muito tempo, mas difiondo, que é um mantenedor real e compila basicamente todas as noites. E isso é realmente conveniente porque esses usuários que têm problemas com um modelo específico de computador de mergulho podem criar um binário do Windows e dizer que instale esse pacote e veja se ele resolve esse seu problema. Isso é o que você deseja para usuários reais. Mas para Linux não podemos fazer isso. O pacote está desatualizado. Não é uma compilação noturna. Não há como criar uma compilação noturna. A única coisa que você pode dizer a esse tipo de pessoal é Hey, pegue a árvore geek e compile e veja se funciona ou não. E isso funciona se o seu pessoal é comum de nós. mas se você é um mergulhador que está no Havaí e tem problemas com seu computador de mergulho e usa Ubuntu ou Debian não é realmente uma solução muito boa. Então mesmo para código aberto não acho que as distros mantenedoras devem manter tudo. O que você deve fazer é manter o núcleo e o núcleo ainda terá milhares de pacotes. Não há dúvidas sobre isso. Então temos todo o software comercial e o Debian é provavelmente para a maioria das pessoas que realmente não se importam. Não sei. Talvez esteja apenas projetando aqui. Qual é a opinião do Debian sobre bancos de dados comerciais e coisas assim? Eu não sei. Sim, provavelmente estou falando com o público errado, mas algumas outras distribuições definitivamente tem tudo. A Valve na verdade está usando o Debian. Eles começaram a usar o Ubuntu, mas agora estão usando o Debian. Então até o Debian deve estar ciente desses tipos de pacotes comerciais. E para esses eles têm que prover um pacote e agora eles têm que escolher não apenas uma distra, mas uma versão da distra. Então acho que temos tempo para mais duas perguntas. Foi um conveniente. Seu tempo é contado, acabamos com pouco número de amigos, então tenho que pedir, além de não poder assistir gatinhos na TV e na GPL3 e NVIDIA e quebrar o espaço do usuário, o que você acha que são as coisas que estão mais erradas no mundo? mais erradas com o mundo? Sabe, sou famoso por ser uma pessoa negativa e apenas lutar com as pessoas e ser um idiota em público e apenas usar 20% de palavrões em qualquer e-mail aleatório. O fato é que na maioria das vezes estou muito feliz, só que quando estou feliz fico quieto, tá bem? Então eu não estou tão desanimado com as coisas, só que quando você me vê em público geralmente é porque algo deu errado. Então o mundo está bom, está tudo bem. Na verdade, o mundo é muito bom, quero dizer, e o Linux está indo muito bem e eu realmente não tenho queixas. Mas então eu me levanto do lado errado da cama e quero arrancar a cabeça de alguém como mordida e alguém me manda um patch que quer alguma coisa e aí eu fico muito chateado. Na verdade, sim, quer dizer, parte disso é que eu gosto de discussões, gosto que as pessoas ainda citem a discussão que tive com Andrew Townley Bown há 23 anos porque eu era um jovem estudante universitário estúpido e o que eu faço? Começo a discutir com o professor que fez o sistema operacional que eu estava usando, então sou argumentativo, fico negativo, mas quero dizer que as coisas são boas. Não ser capaz de assistir gatinhos fica no topo? Não ser capaz de assistir gatinhos no YouTube realmente está no topo da sua lista? Posso assistir gatinhos hoje em dia porque parei de me preocupar com o flash porque descobri que o Chrome tem flash integrado e eles realmente mantêm então não preciso mais me preocupar e mesmo que eu seja famoso por meus desabafos. Vejam o que aconteceu com a NVIDIA. O que diabos aconteceu? Eles têm sido mantenedores ativos em suas áreas. É como se o mundo tivesse ficado todo lindo e maravilhoso. Seu desabafo foi ouvido? Eu gostaria de dizer que talvez tenha sido útil. Certamente levou o perfil do problema. Então, ei, talvez às vezes xingar seja bom, certo? Mas na verdade acho que o desabafo levantou a questão. Mas de forma realista e a NVIDIA também notou que o Android é muito importante para eles e o Linux se tornou um player importante. Então, agora que eles estão trabalhando no espaço móvel, então começaram a perceber que talvez devêssemos jogar no mesmo time. e essa é a parte muito mais importante e aquela que atraiu tantas empresas. Então, eu só queria fazer uma pergunta sobre segurança. Quero saber se você está familiarizado com o CapSecum. já ouvi o nome. Tenho que admitir que não conheço os detalhes. Assim, é algo por processo, para que você possa bifurcar um processo e limitar os privilégios. Mas estou curioso para saber sua opinião sobre o Linux ou o AppArmor. Então, a questão é que não gosto de pessoas 880. E muitas das pessoas que cuidam de segurança são muito 880 e a única coisa com que se preocupam é a segurança. Isso muitas vezes me levou a bater de frente com o pessoal da segurança. Ao mesmo tempo, quero dizer que a segurança é importante. Não há dúvida sobre isso. Tivemos problemas com códigos de segurança que fazem coisas terrivelmente ruins porque as pessoas que escreveram pensaram que a segurança era a única coisa que importava. E tivemos enormes problemas de desempenho. Por exemplo, eu rodava sem o Cilinux porque quando fazia otimizações de processos ter o Linux habilitado era completamente inútil porque naquele ponto qualquer otimização que eu fizesse não valia nada. Porque o Cilinux ocupava todo o tempo disponível para verificar as credenciais. Em algum momento eu percebi que todo mundo estava realmente rodando com o Cilinux ligado. Então comecei a ligar o Cilinux e ver onde estávamos os problemas. E a maioria deles era razoavelmente facilmente corrigível. Ainda acho que isso ainda é bastante perceptível sobre certas cargas. Mas é muito melhor do que costumava ser e não estou levando crédito por tudo isso. Estou recebendo crédito por parte disso incentivando algumas das pessoas envolvidas a olharem mais ângulos de desempenho porque o desempenho é importante mesmo quando a segurança é importante. Um dos maiores problemas que tive com o Linux ou nem tanto com o Linux mas a segurança em geral é que as pessoas tendem constantemente a me pedir para marcar bobs de segurança nos logs de commit e é uma daquelas coisas que eu recuso muito porque algumas das primeiras pessoas que leem os logs de commit são os chapéus pretos e marcar algo como um bobo de segurança tende a ajudar apenas essa classe de pessoas então fico muito receoso em fazer isso por commit porque uma vez que você vê esta linha ou corrige um bug de segurança não é tão difícil descobrir qual é o bug de segurança então conscientemente faço algo que alguns especialistas em segurança odeiam absolutamente acham que sou um idiota e deixam isso bem claro ao não dar grande importância a isso a outra razão pela qual não dou muita importância a isso é que a maioria dos bugs talvez não a maioria mas muitos bugs podem ser bugs de segurança e você nem percebe houve uma grande descrição do projeto bug zero não sei quantos de vocês viram a respeito foi na semana passada onde houve um estouro no gelib ced um único byte na pilha e o estouro foi apenas um byte zero então foi um erro em uma verificação de devolução com uma string poxa isso nunca aconteceu não é e basicamente o argumento era que isso não há um bug de segurança porque não há como tirar vantagem disso e então as pessoas demoraram algumas semanas e é uma leitura realmente interessante de como você transforma aquele bug de byte zero em um verdadeiro buraco na segurança e é interessante não porque prove algum ponto específico exceto o fato de que você pode transformar praticamente qualquer bug em um bug de segurança e isso novamente vai contra a afirmação de marcar patches de correções de segurança porque qualquer correção pode ser uma correção de segurança então estou em desacordo com algumas pessoas da segurança mas ao mesmo tempo tem sido interessante trabalhar com elas aliás algumas das pessoas mais inteligentes e a maioria dos e-mails que me fizeram pensar uau esse cara inteligente de outro mundo na verdade vieram de pessoas que estiveram do lado errado do debate sobre segurança parte disso é realmente surpreendente por outro lado às vezes acabo respeitando mais os chapéus pretos do que os brancos o que é meio triste porque do ponto de vista técnico às vezes eles parecem estar mais por dentro mas acho que estamos fazendo um trabalho razoavelmente bom e digo razoavelmente bom porque não acho que isso seja algo que você possa resolver fazer fazemos isso da melhor maneira possível em termos de segurança e temos várias camadas o Linux ou Web Armour ou qualquer coisa parecida é apenas uma das camadas que precisamos conhecer e a maioria das camadas nem está no kernel há todas as camadas de terreno do usuário que também precisam funcionar isso talvez não tenha respondido a pergunta original mas como a pergunta era meio aberta muito obrigado Obrigada.